Essa é a lei da vida. Começo, meio e fim. Tudo que começa um dia tem que terminar. E hoje, por exemplo, é o último dia de serviço destes dois oficiais aqui do 10º e 9º do Batalhão. O Tenente Tiago e o Tenente Reginaldo, que entraram juntos na Polícia Militar, a Escolinha de Soldados, a Escolinha de Oficiais, e hoje estão passando para a Reserva. Tenente, como é que é a sensação de vestir, teoricamente, pela última vez, a farda da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais? Elves, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Imigrantes. A sensação que fica, realmente, é a sensação do dever cumprido. Em 1987, chegava aqui em Teoflotone, dois jovens, nós não somos daqui, nem eu, nem o Reginaldo. Chegava dois jovens, cheios de saúde, cheios de vida, cheios de vigor, para ingressar na carreira militar. O 10º do Batalhão, a instituição Polícia Militar, nos recebeu de braços abertos, nos deu grandes oportunidades, a gente construiu uma carreira. E hoje, como você bem disse, ao iniciar suas palavras, é a lei da vida, hoje finda essa carreira. Então, a sensação é uma sensação, conforme eu te disse, de dever cumprido, mas, no fundo, no fundo, é claro, vai ficar a saudade dos companheiros, vai ficar as boas amizades que aqui construímos. E agora vamos partir para uma segunda etapa, né? Que é usufruir um pouco dessa vida de aposentado, de militar da reserva. Pensa em voltar, Tenente? Não, nesse momento, não. Nesse primeiro momento é um momento para curtir mais a família, estar mais próximo da família e descansar mesmo. Bom, parabéns pela aposentadoria, pela promoção a capitão. A Sociedade Teoflotone agradece pelos serviços prestados. Muito obrigado. E eu também sou muito grato à Sociedade Teoflotonense, que me recebeu carinhosamente, estou aqui há mais de 20 anos, né, nessa cidade, que eu aprendi e tenho Teoflotone como se fosse a minha cidade hoje. Muito obrigado. Tá certo. Tenente Reginaldo, também hoje, último dia de serviço, foi aquilo que o senhor aspirou, Tenente? O senhor entrou como soldado, hoje vai sair como capitão. Basicamente, foi o que o senhor projetou para a sua vida como militar ao ingressar nas fileiras da PM? É, eu sei lá, foi bem mais do que isso, sabe? Eu, quando eu entrei na polícia, eu imaginava, logo após ter formado soldado, eu falei assim, ó, quero ser sargento. Mas as coisas foram acontecendo e Deus, né, nos ajudou. Nós chegamos aqui agora como tenente, já estamos aí na expectativa da promoção de capitão, logo após o ato, né, de publicação da nossa ida para a reserva. E, é, o Tiago, né, resumiu todo o líquido que aconteceu na nossa carreira, na nossa vida. E aqui o sentimento que fica é de gratidão, né, gratidão, primeiramente, ao bondoso Deus, né, por ter nos proporcionado, nos proporcionado essa vida, essa vitória, né, que nós chegamos agora para a reserva, com saúde, né, com alegria, com vigor. Tenho certeza que deve ter ficado alguém aqui chateado com alguma coisa, né, com ossos do ofício, né, que a gente teve que tomar alguma providência. Mas também, eu ia falar a verdade, nós estamos deixando muita amizade, foi muito gratificante hoje a homenagem que nos fizeram aqui, a gente nem esperava. Então, o sentimento mesmo é de gratidão, gratidão a Deus, e é, principalmente, a polícia militar, por ter nos proporcionado chegar onde chegamos. Obrigado. Tenente, parabéns para o senhor também. Bom descanso para vocês, tá certo? Está aqui as placas que foram recebidas pelos dois tenentes, foram agraciados com forma de reconhecimento pelos ótimos serviços prestados à população.